... sobre o Romulo Meneghete, que eu julgo importante. Hoje ele atua como um volante, mas ele é muito polivalente. Ele surgiu como lateral ainda na Chapecoense, foi para a Itália, foi contratado pelos Juventus da Itália, inclusive, como lateral, era convocado para a Itália como um meia, e ele pode atuar, por exemplo, na função do Marcos Guilherme, hoje no time do Internacional, mas atualmente joga como volante, ali na função do Musto e também do Edenilson. JB, esse negócio vai sair? Não, Meneghete, eu conversei com várias pessoas no Internacional, o Inter em três oportunidades tentou, de fato, trazer o Romulo, Roberto Melo chegou a ir à Itália, deu uma camisa 5 para ele, mas naquelas oportunidades ele preferiu permanecer, e agora não há nenhuma chance, segundo todos os dirigentes com quem conversei, há pouco estava no ar e começou a apitar meu celular o próprio Alessandro Barcelos, agradecendo o interesse, mas dizendo que hoje o Inter não tem como trazer esse jogador. Conhece o jogador, Bagé? Olha, eu considero que fosse, caso, 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 fechasse, uma grande contratação. Por tudo isso que acabou de falar o JB, é um jogador versátil, é um jogador que teve mercado de seleção italiana, então é um jogador, sim, que confesso que... Eu fui conhecer o Romulo depois que ele já estava jogando fora, confesso que aqui no Brasil eu não acompanhava ele. E aí tem um outro ponto, né? Que bom que nós apontamos ao longo dos tempos, e de maneira correta, ninguém fez nada de errado, muitos erros do Roberto Melo, mas se prova aos poucos que ele tinha algumas pinçadas, talvez ele tenha sido colocado numa função que não seria ideal para ele, o Roberto Melo, no contexto internacional, porque ele pensou alguns jogadores interessantes, e esse jogador Romulo seria uma grande contratação para o Inter. Muito bem, que otimismo, né? Conhecimento, não, eu fico impressionado com o conhecimento de futebol do Bagé e do JB. Eu nunca vi o Romulo jogar uma partida inteira. Mas é a nossa função, né? Não, mas a minha também é, só que eu nunca vi, não sei quem é o Romulo, é esse? Juventus. Quantas partidas tu viu da Juventus ano passado? Agora começa, agora começa isso, isso aí, eu nunca me esqueço de uma entrevista quando o Inter contratou o Anselmo, que a Rádio Bandeirantes entrevistou um treinador que disse que era a mistura do Pogba com o... É que eu sou colorado, César, por isso que eu estou endeusando o Romulo. É, eu não sei. Ó, magoou, magoou, ficou magoado, ficou magoado. Vamos lá, resultado final da nossa... Mas o JB falou que não vem, então o Melo foi lá, gastou uma passagem, tomou um vinho nacional na Itália, em brecha, e deu uma camisa, que é uns 300 contra a camisa do Internacional, e o Internacional fica de mãos a banal.